Essa geração de jovens tem a possibilidade de se conhecer, de participar, de conhecer a realidade com a ferramenta mais surpreendente, talvez, que a humanidade tenha criado tecnologicamente, que é a internet. Com a internet nós sabemos o que acontece no mundo inteiro e temos a possibilidade de interferirmos nessa realidade, de nos atualizarmos e atualizarmos os outros. Com a internet nós não dependemos mais dos grandes veículos de comunicação para nos dizerem aquilo que é importante. Nós podemos selecionar aquilo que é importante e conversar com os nossos colegas. Eu acho que a juventude tem feito no mundo inteiro da internet uma ferramenta de libertação. É importante dizer, a gente não inventa o mundo na internet, mas a gente pode transportar o mundo real lá para dentro e fazer ali de dentro um espaço para lutar para que o nosso mundo aqui fora seja melhor. Como? Interagindo com as pessoas, denunciando com as pessoas, fazendo do nosso tempo tão escasso, cada vez mais escasso também o tempo de luta pela transformação social. Eu acho que a gente ainda vincula muito a internet à diversão, mas a internet também é uma ferramenta de luta para mudar o mundo para melhor.